Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, que prazer estar aqui hoje com vocês e este nosso programa de hoje vai ser um momento muito, mas muito especial mesmo, porque eu, Eduardo Costa, vou fazer uma homenagem ao meu inesquecível e grande amigo Dick Farney. Antes, porém, eu vou contar uma historinha. O Dick Farney foi um dos maiores sucessos aqui no Brasil nos anos 40, 50, inclusive muitos cantores começaram as suas carreiras nas águas do Dick Farney, até o Roberto Carlos adorava o Dick Farney, e quantos outros mais, o São Simonal, muitos deles gostavam do Dick, o Dick foi um precursor de muitas coisas bonitas. E nos anos 40, mais ou menos 50, o Frank Sinatra era crooner da orquestra do Tommy Dorsey nos Estados Unidos. Aí o Frank Sinatra começou a fazer aquela carreira solo dele e deixou de ser crooner do Tommy Dorsey, mas naquela época tinha um empresário da Carmen Miranda, que foi aquele grande sucesso, a Carmen Miranda, vocês todos lembram dela, que foi lá para Hollywood e voltou para quebrar. Aí o empresário da Carmen Miranda falou, olha, no Brasil tem uma pessoa que canta de igual para igual que o Frank Sinatra se não fizer melhor, porque além de cantar ele toca piano. Aí o Tommy Dorsey ficou super empolgado com a história, falou, então manda ele vir para cá. Aí lá foi o Dick Farney para Nova York. Só que a hora que ele chegou lá, ele fez tanto sucesso, e o Tommy Dorsey, a hora que viu ele tocando piano, cantando do jeito que ele fez, o Tommy Dorsey chegou e falou, não, Dick, você vai continuar essa carreira solo. É muito para a minha orquestra, ou seja, aqui. E aí o Dick Farney ficou uma temporada nos Estados Unidos, fez muito show, muitas coisas lindas. E o programa de hoje é inteiramente dedicado ao maravilhoso cantor, pianista e compositor brasileiro Dick Farney, que segunda-feira passada, dia 4 de agosto, fez 27 anos que ele nos deixou. Ele nos deixou em 1987 aos 65 anos. E esse programa foi ao ar há 7 anos atrás, lá pela Rede Vida de Televisão, onde eu tinha o meu programa Grandes Momentos, Ed Costa, e eu fiz uma homenagem ao Dick Farney. E foi um sucesso na época muito grande. E a Viviana Demel, que é a nossa produtora, ela pegou o áudio daquele programa todo e trouxe aqui para a Rádio Mundial para vocês sentirem mais ou menos como é que ficou a brincadeira. E o Dick também foi meu contratado. Eu fui empresário do Dick Farney, uma boa época, viajamos aí pelo Brasil, pelo mundo. Que saudades. Aquele sim foi um grande mestre que eu tive. Ele tocava piano e conversava com o público. Eu acabei pegando tudo isso dele. Inclusive, neste programa, quem está ao piano sou eu. Estou ao piano e fazendo um fundinho de órgão e conversando com o Dick. Aí eu falo, o Dick Farney responde. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá? O programa de hoje, nós estamos comemorando, comemorando 20 anos que o Dick Farney nos deixou. Mas deixou tanta coisa bonita que ele nunca será esquecido. Eu quero agradecer de coração a sobrinha do Dick Farney, a Mariângela, que me forneceu este material maravilhoso através da Viviana Demel, que é a nossa produtora, para poder trazer até vocês no programa de hoje. E a Mariângela, que é a nossa produtora. Qual foi o seu primeiro sucesso? Uma música linda que você gravou. Vamos lá? Bom, o meu primeiro sucesso foi, sem dúvida, uma música composta por João de Barro, o Braguinha, o baixinho. Copacabana. Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal www.edcosta.com.br O encanto que tu possui, tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar. Copacabana. Pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade da gente. Copacabana. 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 O mar eterno canto, ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vivo a murmurar, só a ti Copacabana, eu hei de amar. Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal www.edcosta.com.br www.edcosta.com.br Copacabana. 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 Eterno canto, ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vivo a murmurar Só o ar de Copacabana Eu hei de amar Pois é, Dick, conta para nós, para os telespectadores Da Rede Vida de Televisão O Canal da Família Você já teve um programa de televisão Eu lembro bem desse programa, era lindo E aconteceu um fato tão bonito no seu programa Que você não poderia deixar de contar Para os queridos telespectadores na noite de hoje Você recebeu um compositor maravilhoso Ele te deu em primeira mão Uma música para você gravar E você gravou E foi um sucesso maravilhoso Conta para a gente Aquela do Jobim que você gravou Mais adiante, em 59 Eu tive um programa aqui em São Paulo Um programa de televisão Que era o Dick Farney Show Um dos canais E nesse programa eu tive como convidado Meu grande amigo Tom Jobim E no ar, durante o programa Ele me ofereceu uma música Que eu gravei em primeira mão Você pode assistir os programas Eduardo Costa Em nosso canal www.edcosta.com.br Este seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Oh, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos O que dizem os seus olhos E aí O que dizem os olhos O que dizem os olhos Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal www.edcosta.com.br Como eu de você, mas a ilusão quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ó se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos Ed Costa Show Agora você pode ter em seus eventos um show de nível internacional Que se tornará inesquecível com o que há de melhor em música A grande orquestra Ed Costa apresentará em seu show Alguns números consagrados de Frank Sinatra Com arranjos originais de Dom Costa Roberto Carlos pela sua brilhante carreira e jovem guarda Das grandes Big Bands internacionais Como Glenn Miller, Harry James, Pérez Prado, Henry Mancini Orquestra Tommy Dorsey, de onde surgiu Frank Sinatra Além de um tributo ao eterno Dick Farney e muito mais Ed Costa fará uma homenagem especial Ao inesquecível Ray Cuniffy Que forneceu alguns de seus arranjos musicais da sua Big Band Pois toda vez que ele vinha ao Brasil Os músicos de Ed Costa participavam da sua orquestra Também serão lembrados em grande estilo Através de clipes em telões Os Anos Dourados de Hollywood Este show, com certeza, se tornará um momento inesquecível Grande Orquestra Ed Costa Contatos, ligue 0 operadora 11 3051 2120 3051 2120 Ou através do site www.edcosta.com.br Ed Costa Show Um show imperdível No Brasil Exterior Não tem tempo dewatch 1 em kısmão 1 em half 2 em 1 em mim